As primeiras 1,2 milhão de doses de vacinas COVID-19 pediátricas da Pfizer devem começar a chegar aos estados e Distrito Federal nesta sexta-feira, dia 14. As doses passaram por um processo rigoroso de controle de qualidade e temperatura, além da análise pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde no Centro de Distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulho e São Paulo, antes de serem distribuídas. A distribuição para todas as unidades da federação segue o critério populacional, ou seja, é proporcional ao quantitativo de crianças por unidade federativa. De acordo com a recomendação do Ministério da Saúde, a vacinação de crianças de 5 a 11 anos não é obrigatória e deve seguir ordem de prioridades, começando pelas crianças com comorbidades e com deficiências permanentes. Para a imunização desse público, será necessária autorização dos pais. No caso da presença dos responsáveis no ato da vacinação, haverá dispensa do termo por escrito. A orientação da pasta é para que os pais procurem a recomendação prévia de um médico antes da imunização. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Gilson Santa Fé. Abertura 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 Obrigado.